Tivemos aí uma prisão aí na cidade de Poção de Pedras, onde os jovens aí tentaram furtar uma motocicleta. Tivemos também aí, infelizmente, uma morte de uma jovem vítima de acidente de trânsito. Nós já mandamos fazer um levantamento aqui na sessão administrativa, onde cria 10 estatísticas do batalhão, para que a gente possa saber quantas pessoas perderam a vida no trânsito, na cidade e na região, para que a gente possa fazer ações voltadas aí para prevenir. Agora, a maior prevenção, ela vem de dentro da casa da gente, orientando as familiares no momento que pega aí um veículo automotor para sair nas ruas. Esse veículo pode ser utilizado como uma arma, então tem que saber ser usado. Se você que bebeu, não dirija veículo automotor, não pilote motocicleta, passe aí a condução para uma pessoa que esteja sombra. Também, se você notou aí que seu parente está também nessa situação, não deixe que o mesmo pilote nem dirija nenhum tipo de veículo, para preservar a vida do mesmo e a vida de outras pessoas que também estão aí no trânsito da nossa cidade. Dentro da medida do possível, nós tivemos aí o feriado tranquilo, pequenas ocorrências corriqueiras, isso é normal, nos dias de hoje que nós vivemos. Nós iremos intensificar as operações, nós estamos fazendo um planejamento aqui das ações que iremos desempenhar. Esse primeiro 30 dias nosso de comando é observando a cidade, vendo os pontos cruciais onde devem e nós iremos fazer uma intervenção para diminuir os índices de ocorrência. O Esquadrão Águia encontra-se na rua, cobrindo toda a área comercial, que também será apoiado pela Força Tática, que irá cobrir também a área comercial e combater o assalto a banco, tanto na cidade de Pedreza e região.